Olá, confeitados! Sejam bem-vindos ao Diário de Cupcake canal. Eu sou Joyce Larissa e hoje eu vou falar pra vocês e mostrar também vídeos do dia que eu cortei meu cabelo pela segunda vez. Na verdade, eu fui arrumar o meu corte porque não ficou do jeito que eu queria. Eu queria cortar mais aqui embaixo e também porque acabou passando um produto que não era pra passar. Eu vou explicar pra vocês em outro vídeo sobre isso. Mas eu queria mostrar pra vocês que eu cortei pela segunda vez e agora eu tô bem satisfeita. Eu vou mostrar aí uma imagem pra vocês de como ficou no dia que eu cortei, mas eu também queria mostrar. Eu fiz um detalhe aqui e agora sim ele vai crescer do jeito que eu quero. Eu quero deixar o corte assim por pelo menos uns 5 meses até meu bebê crescer pra eu conseguir focar bastante nela e eu espero que vocês gostam desse vídeo. Eu vou deixar o corte assim por aqui e agora eu vou deixar o corte assim por aqui e agora eu vou deixar o corte assim por aqui. Eu vou deixar o corte assim por aqui. Eu vou deixar o corte assim por aqui. E aí, vocês gostaram? Me conta aí nos comentários o que você achou. Você teria coragem de cortar o cabelo assim? Esse corte se chama fixe. Me fala se você já cortou assim alguma vez e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem bastante, compartilhem e eu espero você aqui no próximo vídeo. Beijos e tchau!